E em Brasília, além dessa votação estratégica da reforma tributária no Senado, também está sendo realizado o maior fórum de investimentos da América Latina, o que pode atrair recursos para o Brasil por causa do novo programa de aceleração do crescimento, o PAC. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve em um dos painéis hoje e disse que o Brasil vive uma janela de oportunidades. Por um lado, devido à gestão do presidente Lula, pautada pelo diálogo com todas as nações, e por outro, pela tendência mundial de internacionalização de mercados. O Brasil pode ser um fator de atração de investimentos estratégicos, exatamente porque é um país com grande estabilidade, porque já tem uma economia diversificada, é um país que consegue produzir aviões de forma extremamente competitiva com a Embaer, só cinco países do mundo fazem, então é um país que consegue, quando concentra, quando tem foco, quando tem determinação, capacidade de industrialização e de atração de investimentos que estão a uma grande liquidez internacional e a uma busca por novas oportunidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.